Pra compensar vai ser como você tem Acho que eu sou o cara mais azarado esse bagulho Vou abrir uma alfapec, vou abrir uma alfapec Espera, espera aí deixa ele abrir o alfapec, ô Matheu volta aí Eu também ganhei um Tem um alfapec Matheu, 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 Matheu Ô Matheu Ixi, é roxo, é roxo, é roxo Cancela aí, cancela aí É uma estampa épica pra aquela arma lá Que é bonita, hein Acho que não vai dar tempo, ih, já foi Não, tá bom, só daquela doze bonitona lá, fininho Foi Aquela arma de tambor lá, 45 Gente, desculpa, não deu Não, tudo bem De quem que arma que você pegou? Ixi, serve pra todo mundo, é aquela do Doc, do Hulk Qual Mas é skin Qual A skin é épica, mó bonita, é um royal ou não sei o que Qual que é? Ah, o royal, eu sei qual que é o royal Bonita, né? É bonita, bonita Também é rarinha também, mas não é tão, não É épica É épica, então ó, é rarinha É épica mais raro que dourado Eu prefiro pegar épica que dourado Mas que que é mais raro, não é o épico que é mais raro? Ou seja, o gelo sombrio, o inverno sombrio, ele é raro de ter, tipo, de você pegar, quando você pega em roxo Eu peguei o inverno sombrio só pra uma arma Eu peguei o inverno sombrio pra pump do Doc e do Hulk Eu só tenho uma ideia O que Izarazar O Raffininho que vai tirar o laser Vai tirar o que? Clash Tirar o Caveira já A gente defende primeiro, né? Vantagem Cara, eu não acho ruim jogar contra o Blitz, não sei porquê Mano, sempre que tem um Blitz comigo O Blitz ele tem alguma macumba que ele não morre Ai mano, canal, que raiva Eu gosto de canal É, eu não gosto dessa tela não Gente, bora trular, bora trular, bora... Não, bora cair aqui mesmo, deixa pra falar que eu ia falar É batata Pega o Frost Eu gosto de canal Trap pra caramba Vai ter trap pra caramba Trap, 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 trap Caramba Dá uma olhada no meu uniforme da Frost Que eu tenho Não dá pra ver Deixa eu ver Hoje estou feliz, estou jogando bem Eu estou feliz É, hoje eu estou jogando mais ou menos Só que deu um slider aqui É que é o meu sentimento, entendeu? Meu sentimento Ah, bonito Nossa, da hora Gente Saber que vocês iam gostar Ou gente, quando eu falo Caiu na minha mina É porque está nessa portinha Tô matando Você consegue fechar lá em cima depois? Consigo Só marcar no peço Ô, ninguém vai fechar lá em cima? Eu Ui, quase matei um aí Aonde tem mais? Vou mostrar pra você Ah, já sei, já sei Daqui Da academia Da academia Da academia Da academia, né? Sai, sai, sai Armadilha montada Veja os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação É, eu sei Ai, eu sei Ai, eu sei Ai, eu sei A gente protegeu bem da outra vez Se a gente jogou canal A gente está jogando bem canal Ai, eu tenho que ir pra escada, esqueci gente Tô na hora da escada vermelha Tô indo A escada tá entrando já Aonde? Lá onde você deixou seu bagulho Tô que ainda não caiu Ai, droga Caiu, tá lá mesmo Mas três LEDs aqui em cima Vai, alguém Vem não, filho Vem não, que eles estão mirando a escada Agora, como é que eu desço? Porra Eu também tô preso Eu tenho cara aqui Vou te morrer Tá dronando, filho Só os três ali Tá dronando, filho Só os três ali Tá dronando, tio filho Tá dronando ali Tio Vinho Toma cuidado por cima A porta aí tá com pessoa Vem aqui, ó Só vai passar e vai morrer Aonde, Wellington? Ai, morri aqui, ó A Ash pulou pela janela Nossa, tem lag demais Cai, cai Vai estar no andar de cima, hein, gente Não tô achando ela Apareceu no corredor Ela atirou em mim Mas acho que já derrubaram ela Alguém caiu na freca, Dubinho Pega lá Acho que tá no banheiro, Wellington Boa Boa, Matheu Só tem um, hein Onde é que esse cara tá? Não faço ideia Vai não, parça Vai não, querido Eu só tô com 20 de vida Parça, cai bem Tô escondido Cuidado, parça Acho que ele vai cair, ó Tá aí, parça Acho que ele vai cair na trap aqui, ó Vai mirado, parça Vai mirado Aí, parça Tá banheiro Vai devagarzinho, parça Tá aí Tira, parça, tira Boa, parça Boa, pai Se essa aqui foi linda Eu falo que você é... Que usam Não, essa ele foi mirado Ele foi devagarzinho Olha lá Foi certinho É assim que você tem que fazer, pai Sempre Sempre Qualquer porta Mesmo que você sempre sabe Nossa, você abriu ela no meio Pai, é bom ir mirado Porque mirado Se aparecer alguém, você tá mirado Em vez de você ainda mirar Pra atirar É melhor ir sempre mirado Mapa não, né? Servidor, né? Caralho Não matei ninguém Mas dei duas assistências Caiu duas? Frost minha? Não sei Peguei o card Ou não Caiu na Frost E curaram Ele tá indo de que Ficando esse vilis Safado aí Nossa A nossa A nossa Apesar que eu... Ah, eu ia pegar a mira Banira A nossa Não banira não Oxi Oxi Oxi, eu não esqueci de escolher Ah, e foi com quem? Claro, com o personagem que ele escolhe primeiro Onde é que ele clica na hora que ele entra Acho que tá meio perdido aqui Eu não sei onde eu vou pra fazer Depois ela mata Nossa, aqui é ruim, mano Não é ruim não, tio Fibinho Mas tem que reforçar as coisas também, né? Não pode deixar nada sem reforço Ai 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 Gente, mata os drones, hein? Ele tem que ganhar pontos Ele tem que ganhar pontos Ele tem que ganhar pontos Garra acionada Destrua os drones Repontos carregadores Ainda tem que localizar uma bomba Alguém tem dose? Não Tem um lance que dá pra subir aqui em cima, mano Só proteger alguma coisa Eu não consegui proteger nada ainda A área de explosão Tá vindo um tiro perto de mim, gente Gente, comigo É a porta principal do outro lugar Perto do caiaque Toma cuidado, pai Eu vou passar por aqui, tá? Eu fechei aqui Não, vou passar por aqui Não vai ter pra me entrar Ah, eu ia iai Deixa pra lá Ah, eu vou entrar ali principal, pai Toma cuidado, hein Ali, ó Mateu, eu tô aqui, ó Pegando aqui Quem que vai aqui, ó O problema é que o negócio tá comigo, entendeu? É, eu tô aqui nessa escadinha aqui, Mateu Hein? Alguém consegue abrir isso daqui? Pra mim? Não Não, eu não tenho Tem porta principal lá do caiaque Tem porta principal lá não Tem porta principal lá não Em cima no meio, onde que é o tubinho Sabe aquele lugar lá? Ou o tio final, não sei Tão ali, porta Nossa, eu fiquei com um de vida Foge, cara Eu ia ter um dock pra te salvar Não, matei, já matei Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer 50 segundos, os caras não tão entrando, mano Ah, não morrer, eu tô entrando, gente Ah, tão dentro já, no objetivo Tô dentro do objetivo, gente Ai, caralho Caralho, matando todo mundo com um de vida Caralho, mano Matei todo mundo com um de vida Pode crer Matei todo mundo com um de vida Nossa, atirei Na hora que o Matheus falou Tá todo mundo dentro Eu atirei no Capcom, velho Mano, eu entrei já atirando no Capcom Achando que ele era lindo Ai, eu morri Ai, eu only die Eu matei 3 com um de vida Matei ela com um de vida Dei a volta, peguei 3 Gente, não sei com quem eu vou Fala um personagem para mim Rápido Caralho, essa voltinha que eu dei Fala 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 também né, deixei minha, acertei uns 40 mil tiros mas não morre nossa mano, e ai, onde eu põe nas Forost vou abrir nossa porta aqui para rotacionar hein tchau dronezinho isso gente, ninguém vai proteger aqui, tem que prestar atenção ai gente restam 5 segundos e começa a festa aqui não da pra abrir ainda tá, já abre abri, abri passou com a bora gente, bora fazer um 4 a 0 de novo pra humilhar é que esses caras dronam gente oi é, eu peguei a espa dronando o slide estava me dronando caiu, está na porta principal caiu, está na porta principal mateu, eu estou pegando mateu ah mano, essa pessoa não morre eu falei que eu estava nele, você ficou na frente é só esperar entrar matei, coisa mais simples é só esperar entrar o problema você quer ser o Hulk não, é porque eu estava com medo de cima na escada está todo mundo morrendo oh my god meu Deus do céu oh pai, ele vai aparecer ai cê viu né tinha uma Yana que estava dentro hein Tio Fino então cuidado dentro tem mais pai, tem mais não adianta tem que matar todo mundo atrás de você morreu morreu, só que tarde, tudo bem? vou avisar que não a ajuda de vocês ai tem que emitir a nota por ai para ter mate lá estava cercado vou atribuir vou atribuir o erro dessa rodada a quem? vou atribuir a Mateuzinho que fácil eu estava atendendo o telefone aqui e eu fui colocar no modo mas não é desculpa vamos lá vamos ganhar vamos ganhar gente pensando bem sabe o que eu vou fazer aqui? não vai dar tempo parece que eu ganhei um medalhão novo lá né precisamos encontrar a bomba não não, não não, tá caiaque não tá caiaque? não pistão lá em cima Não tem mute Tem mute na porta de ferro? Não, eu fui pelescado Não, eles colocaram mira Não consegui matar mano Colocaram um bandit no Que merda Não quebra essa janela ai do corredor Que corredor? Que corredor? A janela Estou chegando Você e eu não quebra A janela A janela Não sei não Foi ele que quebrou Foi ele que quebrou mano Tô falando pra você O Elton Precisa atenção Quando você sobe de rapel faz barulho Os caras vão atrás mano Quebraram 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 Do outro lado Quebraram 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 Deve O quebraram Quebraram Ao invés da Até quebraram Quebraram Alisca O capodão O quebraram Eu vou jogar fuzil a parte de cima. A parte de cima tem muita pessoa. Que funciona. Mas quer que alguém subi junto com ele pra proteger ele. Pode ir fino. Ah, tá bom. Então vai te subir. Aqui, eu tô ruim aqui, mano. O meu problema foi... Esse cara me cagou. Tudo que eu fazia ele me seguia e me atrapalhava. Era incrível. Pegou meu drone ainda. Ai, saiu fora. Nossa, consegui escapar. Nossa, o Muzio quis colocar um Muzio ali. Ai, gente. Pegar seu drone, na verdade. Só uma caça, cara. Só uma 10 segundos. 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Esse cara me atrapalhou e morreu ainda. Porque ele é burro. Ele é burro. Ele é burro. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. É, só que ele não tá no sapão. Ele tá na sala ao lado. Não. Lá em cima. Não, o sapão. Não, o sapão não. Estamos lá em cima. Não. Não no médio. Os caras vão me atrapalhar. Eu tô só vendo. Eles... Eles sempre me seguem. Tá me dando raiva. Tão cuidar bem. Tão cuidar bem. Tão cuidar bem. Tão cuidar bem. que bem faz um negócio aqui ó uma um abrimento aqui ó vou tentar pelos fundos aqui não dá em porque não tem cara tem cara ali ele tá por ali tá no cantinho eu acabei de ver viu né e a gente não vai descer nunca não gente vai ter que descer bateu que tava na escada do meio alguém pega aqui em cima do coisa hein comigo aí só pega de cima mano pai tá aqui na escada pai pai protegendo tô protegendo o pai vai vir de banheiro pai atrás de você mas me pegou para ele tá do lado aí mas o Wellington boa Wellington tem mais pai volta lá não não carrega não E aí E aí é 39 tiros maluco carregando velho E aí foi ninja desse implante né Guilherme foi maravilhoso já caiu e plantou o bagulho não falou para ninguém depois que eu plantei falei fica aí em cima mano essa arma só carrega quando tiver 15 velho E aí não eu sei eu vacilei é que tem mania de ficar soltando para carregar E aí o que deu raiva que eu caí no sapão já tinha um mousy ali E aí eu não sei como ninguém pegou ali ele tava ali na no corredor O plant foi louco Obinha tá falando que pode estar para Nova Altas E aí e aí os e já que ele ó tá bom tá não tá lá fechado beleza Ruben tá trampando peraí é o o não tá embaixo tá mapa fechado se tudo dá certo né a que é eu O drone também achou Então tá bom Faltam 10 segundos Não, tudo fechado Tudo fechado Faltam 5 segundos Esse é o cara que tá mais defendendo o bagulho não ter Não voltar Ah, eu tenho vergonha A gente vai me assinar O que eu faço com o meu lag? Parar, esqueci de destruir a câmera Olha o burro Olha o burro Olha o burro Olha o burro Mas você pegou agora essa câmera? Não tem problema Não tem problema Vai que essa partida tá da hora, hein? Olha que tu fez um Plank É muito louco Ó, você com lag mesmo assim na flor Ou não passa? Ah, mas eu fiquei mirando ali, Wellington 10 dias pra conseguir, viu? Oi, parai, oi, parai O que foi? Agora eu parquei na porta Ah, eu percebi que não é lá em cima Tem um cara bem aqui, ó Bomba de cluster ativada Boa Wellington, boa Tinha um cara por aí, mano taa A corérica Tudo certo Vai Embora Corrupção tá carregada Hora de agir Foul sobe aqui mais um Sabe aqui mais uma, sabe um andar, rapa Matou um cara lindamente que eu ia matar ele no tiro Fala, vem aqui Destrói aqui, olha O cara aí na frente, olha aqui Tô recarregando Passa na frente não, mano Matou, matou? Era o Capitão Era Batei Vem carregando Caralho, acabou minha boca Caralho, cadê os caras? Vou descer, tá? Sério, isso vai plantar Caralho, cadê o bagulho de desarmar aqui? Não tem ninguém Você deve recuperar o desativador Salvei, salvei, vim Puta, achei que tinha sido você Matou muito Aeee Caralho, eu nem precisei descer Sabe quem foi o jogo Joga muito, viado? O Elston Caralho Essa foi top Esse cara jogou demais Caralho Caralho Jogou muito agora o Elston JNV JNV JNV